O transporte coletivo de Araraquara tem uma história. Este foi o primeiro ônibus elétrico fabricado no Brasil. Adquirido pela CTA no final da década de 50, circulou por quase 40 anos. E houve outros. Esse foi da década de 60. Já nesta foto, um ônibus de 1970. E aqui, esse modelo protótipo dos ônibus elétricos no início dos anos 80. Esses outros coletivos atravessaram os anos 90 e ainda estão na memória de muita gente. Esses são mais novos e usados até o fim. Na verdade, os últimos comprados a partir de 2008. Já antigos não agradam e serão aposentados. No lugar deles, novos veículos. Primeiros 20 coletivos desta renovada frota foram apresentados. Eles simbolizam a nova fase do transporte público. A CTA, então Companhia Trólebus Araraquara, deixa de existir. No lugar dela, assume o consórcio Araraquara de transporte. Vencedor da licitação pública, composto pela empresa Cruz e viação Paraty. Isso significa uma mudança, uma evolução no nosso sistema de transporte. Que ele já vinha com padrões muito antigos e já não atendia mais o interesse da coletividade. O grupo assume no dia 1º de maio com a promessa de melhorar a vida dos 10 milhões de passageiros que utilizaram o transporte coletivo no ano passado. E é justamente essa perspectiva que anima quem senta aqui todos os dias. Está horrível os ônibus agora. A gente espera que com a mudança de companhia melhore, né? Porque são duas horas, uma hora no ponto. Com certeza. A intenção para os moradores é que melhore, né? Mas eu acho que não vai melhorar não, porque pelo que eu já ouvi falar, isso vai mudar os ônibus mesmo, a situação vai continuar a mesma. Nós esperamos que seja melhor, né? Que seja melhor, né? Porque do jeito que está não tem como, né? A pessoa ficar uma hora, meia hora, dependendo do dia, ficar uma hora esperando um ônibus, aí não tem como, né? Já está muito defasado, os ônibus não estão sem condições nenhumas mais, pouco ônibus na linha. Vai se melhorar bastante. É bom que melhore para a gente. E essa é a proposta a partir de agora. O primeiro passo é a aquisição desses 90 ônibus novos, porque hoje o transporte está deficitário. Com a qualidade do transporte, com os ônibus velhos, que constantemente estão tendo quebra, trazendo todo tipo de transtorno para a população. Então isso vai ser resolvido de imediato. E isso permitirá conforto e pontualidade. Porque todos os ônibus extras vão voltar a circular, para que a população não fique à mercê, infelizmente, da quebra do ônibus. Para atender essa necessidade, só um marco histórico, segundo o prefeito. Não há dúvida. Na 90 ônibus zero, um valor altíssimo de investimento, nunca teve na história de 199 anos a cidade. De uma vez você colocar, em menos de 15 dias, durante 15 dias, você vai colocar 84 ônibus novos, circulando, seis reservas. Portanto, nós vamos aumentar quase 20 ônibus a mais, novos, zero, circulando na cidade. Nós estamos falando de uma mudança de qualidade no transporte da população. Hoje, o saudosismo da CTA estava prejudicando a população. Infelizmente, ia chegar a um ponto que funcionários de 20, 30 anos iam perder seus direitos, porque a CTA não estava tendo recurso nem para manter a frota. Os ônibus cada vez sucateando. Então, tem que ter a coragem de fazer um novo transporte público. Poderia o prefeito empurrar até o próximo ano, mas teve a coragem de, três anos atrás, vir fazendo, até chegar todos os trâmites, que não foi fácil, para agora, no rigor da lei, com duas empresas, tanto a Cruz da Paraty, que faz um consórcio de tradição na cidade, de qualidade, trazer 90 ônibus zero. Além disso, vem novidades por aí. Num futuro bem próximo, o usuário terá o controle do horário no celular. Por quê? Todos os ônibus, hoje, ele já vem equipado com três câmeras. E futuramente, que já prevê no edital, o GPS. Então, além da longitude, latitude, o usuário vai poder saber que horário, que realmente, opa, falta 10 minutos, eu vou para o ponto. Ele não precisa ficar lá 40 minutos, 30 minutos esperando. Então, isso agrega valor, traz um conforto. E futuramente, em conjunto com o consórcio, a controladoria, nós temos que fazer novos estudos do trajeto, melhorando a distribuição das linhas. Porque elas estão adensadas, passando quase todas no mesmo circuito, no centro. Mas isso é um segundo passo que vai ser estudado com carinho. Mas para tudo isso sair do papel, a Câmara Municipal teve um papel importante. Por isso, os vereadores visualizam mudanças positivas para os usuários. Tenho a certeza de que vai melhorar. A hora que você fala que vai parar uns ônibus que tem 15, 20 anos de funcionamento, e coloca uma frota de zero quilômetro, com a qualidade que a gente estava vendo agora há pouco, é evidente que dá água para o vinho. A melhora é fantástica, em termos de qualidade e do transporte coletivo. Certamente é um marco para a cidade de Araraquara, o impacto que isso vai trazer. Mas, no modo geral, quem vai sair ganhando mesmo é a população, que vai passar a ter ônibus de qualidade para poder usufruir no transporte coletivo da cidade de Araraquara. Que, realmente, não há como negar, estava muito defasado o nosso transporte coletivo. Não é uma melhora, é uma conquista muito grande. São 90 ônibus zero, nunca foi usado. Então, isso, para a população, é uma vitória. Pessoal deficiente também, tem o elevador, o pessoal cadeirante subir. A população, quem ganha a população. Então, é uma vitória onde, histórico, a Câmara está de parabéns em votar esse projeto. Porque a população que começar, a partir do 1º de maio, a frequentar esses ônibus, vão sentir a diferença. Porque, realmente, o nosso ônibus estava sucateado. E aqueles que, na Câmara, gente, vocês que estão me ouvindo aí, que votaram contra vocês, porque eu acho que quem votou contra, vocês têm que saber. Porque isso aqui, vai ser melhoria para vocês. Qualidade de vida. Vamos chegar mais cedo no trabalho. Com certeza, quem vai ganhar com isso é a nossa população que usa o transporte público. Foi um trabalho muito grande do prefeito, dos vereadores, aqueles que tiveram a sensibilidade e a coragem de votar a favor para que esse consórcio entrasse. Eu dou meus parabéns. Então, agora, vira-se mais uma página. Inicia-se um novo capítulo. Uma transformação. É o vento da mudança que sopra diretamente na face do tempo. Take me to the magic of the moment On a glory night Where the children of tomorrow Dream away In the wind of change É o vento da mudança que sopra anywhere Legenda Adriana Zanotto